Fala aí galera, vídeo das 19h30, né, como sempre no canal tem agora aí o vídeo das 18h, o vídeo das 19h30, mas acho que hoje não vai ter o vídeo das 22h, né, aproveitar que hoje é sexta-feira pra também dar aí uma relaxada. Mas o que eu queria mostrar pra vocês aí é mais uma do Danilo Gentili, é, o que o pessoal na internet colocou de peçonça, né, ele colocou em seu Twitter, né, após uma declaração aí do presidente da república, dizendo que só sairia da cadeira de presidente somente com a permissão de Deus. Deus tirando ele da presidência, e ainda por cima se tirasse a sua própria vida. Aí o pseudo-humorista, né, o humorista que já perdeu a graça, ele colocou esse tweet aqui. Esse tweet aqui, ó, tá vendo? E vocês estão vendo aí esse tweetzinho aí, ó, ele diz assim, só saio da cadeira se for a vida tirada, né, beleza. Eu borrei aqui por questão dos direitos de comunidade, né, as diretrizes de comunidade do YouTube, pra não ter nenhum problema aqui com o canal. Mas eu vou descrever a imagem pra vocês, vocês podem conferir no próprio Twitter que tem lá a imagem original, em que tem duas pessoas de cabeça pra baixo, mortas. Isso que vocês estão, isso que vocês estão ouvindo, né, vendo? Não, porque eu borrei a imagem. Aí o que foi que aconteceu? Danilo Gentilhão, Gentilhão é um cara tão corajoso, tão valente, tão ousado, que apagou. Ele apagou esse tweet aí, só que, como a galera fala, né, o senhor dos prints não deixa passar barato. E tá aí, ó, pra vocês verem aí. Essa foi a imagem que ele colocou. E logo em seguida, ele vai e apaga a imagem. Mas vocês sabem que a internet, ela não dispensa, né, ela não perdoa. E muita gente, ó, caiu matando em cima do Comédia Sem Graça aí. É, o Danilo Gentilhão parece que pegou o embalo da galerinha aí da Isento Left, né, se candidatar aí a presidente da república, um cara que não ganha nem pra síndico, tendo aí apoio do Moreba, do Amoeba, do Mamãe Arreguei e dentre outros. Ah, e do Anão de 1,30m. Rapaz, parece brincadeira, né? Parece brincadeira, parece meme. É, era pra ser o PMB, Partido dos Memes do Brasil, só que aqueles memes sem graça. Tá aí, ó, mais uma, né, Danilo Gentilhão? Mais uma aposta, quer fazer a gracinha, viu que dá hate, dá ruim. Você tem só a perder com isso, aí vai e apaga. Só que a galera não dispensa de forma alguma. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse breve vídeo, foi um vídeo bem curtinho. Clique no gostei, se inscreva no canal, ative as notificações para receber novidades. Aqui no canal Cleiton Filsa, Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos, até a próxima e se for possível, faço aí o vídeo das 22 horas para vocês. Ou não, amanhã tem live às 20 horas, uma live de gameplay para a gente dar aquela relaxada e se desestressar desses assuntos da semana que tira a paciência de qualquer um, ok? Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos, até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!